É por isso que eu moro em Rústel É por isso que eu moro em Rústel Pasta italiana é música brasileira O que está passando aqui? Fazendo pasta italiana Por onde é italiana? Você também tem tanta Caralho velho Botão na cabeça Já pode contratá-las Já está contratada Gente, as italianas são brabas Gente, eu amo esse rolê La cocinera La chef Vamos Não estou nem acreditando Que eu estou vivendo Sendo servido por uma camareira mestre Profissional Pasta italiana, vinho chileno A vida é boa, não? É muito boa Você gosta da vida? Sempre, por que não? É por isso que eu moro em Rústel É por isso que eu moro em Rústel É sobre isso É sobre isso Não tem nada a mais Ai Brasil, Argentina e Itália Vamos que vamos Uma camareira quer aprender Como que faz Nobutec Como faz... Mira, profissional Deu sorte Sim E ai aqui o jovem tá lento Tá escrevendo algo E ai aqui o jovem tá lento, tá escrevendo algo